Mas se o Romário é mil gols, o Cabit é mil por cê E novinha safada, usa um pote de gravida Andando a pote nela, ela só quer por dias Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Mas se o Romário é mil gols, o Cabit é mil por cê Porra, meu pau, te pula, pula Mota o possível da rua Porra, meu pau, te pula, pula Mota o possível da rua Porra, meu pau, te pula, pula E novinha safada, usa um pote de gravida Andando a pote nela, ela só quer por dias Ela faz o macete da pica, macete da pica, macete da pica Mota o possível, te pula, 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 pula Mota o possível, te pula, 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 pula Mota o possível, te pula, pula e pula